Quando nós éramos pequenininhos lá no sertão da Bahia, na cidade de Condeúba, a gente comia um biscoitinho feito de tapioca, que quando era dos miudinhos a gente chamava de xiringa, e quando era dos grandão a gente chamava de ximango. Dizem os antigos que foi por conta de uma guerra que teve do outro lado, a margem do Baio Chico. O que eu falei é que eu estava no meu marco, eu comprei a missão, o meu plano calculado, por um porra de derroação, mas tem dois dias em nada, a base da vairração, das terras do coroné, é a certeza que eu alcançava, os cataquimados lá no chico, mas a caixa se dá risada, eu não tenho sem medo, pra cada onde eu estava, era um esperto a fadiga, se eu for onde é sair de casa, o meu tiro que eu perdi. Vento morto nos teus cabelos, Areia fina no teu andar, Sol fim de tarde na tua pele, Pérola negra no seu olhar, O rio que corre e sorrateiro, Não pede conselho nem razão, Tribal no corpo, corte em mateiro, Que vem do olho do dragão. Eu sou mulata dendosa, Linda, faceira e banhosa, Qual outras brancas não são? Cantava forte Maria, Pisando o fubá de milho lentamente no pilão. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.